Conduzir é para muitas pessoas sinónimo de liberdade. Deslocar-se para onde se quer e quando se quer. A epilepsia pode, contudo, limitar este desejo, uma vez que o ataque epilético ao volante pode terminar muito mal. Por isso, as pessoas com epilepsia só podem geralmente voltar a conduzir o veículo mota após um ano sem acidentes. Dependendo das circunstâncias do último acidente, a proibição de conduzir pode ser mais ou menos prolongada. Para pessoas que trabalhem como motoristas profissionais, condutores de locomotivas ou pilotos, as regras são ainda mais apertadas. Na maioria dos casos, têm infelizmente de mudar de profissão. As regras exatas são complexas e multifacetadas. Por isso, devem informar-se devidamente. Por exemplo, junto da Liga contra a Epilepsia. As diretivas relativas à aptidão para conduzir podem ser consultadas no nosso site ou no nosso folheto. Para mais informações, consultar epi.ch.pt